TV em Tempo Eleições 2018, dias vinte e quatro e vinte e oito de agosto, a TV em Tempo realiza um debate inovador. A apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony, para debaterem sobre os temas segurança pública e geração de emprego e renda. Não perca, vinte e quatro e vinte e oito aqui na TV em Tempo, no programa agora, a partir das onze e meia da manhã. É hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos. TV em Tempo Eleições 2018